Contará com a presença de renomados exporrentes e de vários setores do Brasil e do exterior. O XIII Congresso Brasileiro de Medicina e de Tráfego e o II Congresso Brasileiro de Psicologia e de Tráfego têm como principal tema Psicologia e Medicina de Tráfego. O que o futuro nos reserva? Abordará, entre outros temas, redução de acidentes através da educação, formação e mudança cultural, bem como discutirá as necessidades de avanço na avaliação de candidatos e condutores de veículos automotores, visando ações concretas de conscientização, segurança no trânsito, redução de acidentes e mortes, além de combate à impunidade e à violência no trânsito. Convidamos para subir ao palco neste momento o presidente do XIII Congresso Brasileiro de Medicina e de Tráfego, doutor Geraldo Gutemberg Soares Júnior. A presidente do II Congresso Brasileiro de Psicologia e de Tráfego, doutora Juliana Guimarães. O presidente da Abramete, doutor Juarez Monteiro Molinari. A presidente da Abramete, doutora Patrícia Sandri. O excelentíssimo senhor presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Rafael Prudente. Sua excelência, o secretário de Saúde do Distrito Federal, aqui representando o governador Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, secretário Osney Okumoto. A excelentíssima senhora doutora Rosilane Nascimento das Medicinhas Rocha, representando o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital. O excelentíssimo senhor doutor Fabián Rueda, conselheiro do Conselho Federal de Psicologia, aqui representando o doutor Rogério Giannini, presidente do Conselho Federal de Psicologia. A excelentíssima senhora doutora Larissa Abidá, presidente da Associação Nacional dos DETRANS, ANB. O excelentíssimo senhor doutor Horácio Cunha e Melo Santos, presidente do Foco TRAN. Presidente, presidenta, demais autoridades, muito bem-vindos para tomar seus assentos. Gostaríamos de agradecer e registrar a presença das seguintes autoridades. Diretor, presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, doutor José Aurélio Ramalho. A gerente setorial do DETRANS, do Estado de São Paulo, doutora Rosana Nesporne. Demais autoridades que também estão conosco, muito obrigado pela presença. Saudamos de forma muito especial os presidentes e diretores das associações federadas regionais da ABRA-MET e da ABRA-PCIT presentes nesse congresso. Saudamos os palestrantes, panelistas, moderadores, coordenadores e debatedores que trazem conhecimento e abrilhantam o nosso congresso. Saudamos os nossos patrocinadores e apoiadores. Também saudamos a todos os veículos de imprensa presentes. Ouviremos nesse momento a execução do INE Nacional. Aqui peço a todos que se coloquem em posição respeitosa. Ouviremos nesse momento a execução do INE Nacional. Ouviremos no INE Nacional. E as lojas clássicas de um bom grande, um grande reino do monte. E o sol da liberdade em raios últimos, brilhou no santo a pátria nesse instante. Se o melhor é sair com a rádio, conseguimos conquistar, comprar-se os fortes. Vem do céu, morir na verdade, desafia o nosso peito a própria morte. Com a pátria amada e orar cada sol tem salve, Brasil, o som intenso vai ouvir. Que amor e esperança derradece, se em teu propósito o céu de sonho livre, a imagem do cruzeiro esclarece. Girante pela própria natureza, as velhas fortes, o quadro do colosso. Girante pela própria natureza, as velhas fortes, o quadro do colosso. Girante pela própria natureza, as velhas fortes, o quadro do colosso. Com a pátria amada, os filhos desse sol das mães, gentil, pátria amada, Brasil. A treatment da própria natureza, as velhas fortes, o quadro do colos. Gritando eternamente e ver-se esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulguras obras em um fã da América Iluminado ao sol do novo mundo Tudo é terra, mais caminhar Seus visores, lindos campos, tem mais cores Nossos vozes, tem mais vida Nossa vida no terceiro mais amor Com a Pátria amada e com a Pátria da Sol que sabe Brasil de amor eterno seja símbolo O lar para a luz é sempre desesperado E de coper de novo desta trâmula Paz do futuro e glória no passado As centros da justiça, a palavra pode Verás que o filho de uma força luta Viver e vende agora a própria morte Terra moraia Vem todas as filhas, com Brasil, ó Pátria amada E os filhos deste sol é mãe e gentil Pátria amada Pátria amada Aplausos Muito obrigado por declarar sua posição de conforto Iniciando as manifestações aqui no palco Convido a fazer uso da palavra o senhor presidente do Fórum do TRAM Excelentíssimo senhor doutor Horácio Cunha e Melo Santos Muito boa noite a todas e todos Cumprimento a presidente da R&D, doutora Marissa Presidente e diretor do Brasil, doutora Juliane, doutora Patrícia Tantos médicos aqui qualificados para a história do trânsito brasileiro Queria falar o nome de todos, sou amigo de todos Mas peço a licença para cumprimentar todos As pessoas do doutor Geraldo, presidente do congresso O irmão doutor Molinari Cumprimento também os conselheiros de trânsito As pessoas da doutora Regina e doutora Alexina Doutor Wagner, do Contrandife Queria dizer para vocês que os conselhos de trânsito São os órgãos normativos em nível estadual Estamos juntos com os médicos Estamos juntos com os psicólogos Não só aqui na presença física Mas na presença ideológica Porque o nosso partido é o trânsito Eu digo sempre nas reuniões do CETRANS Ninguém pergunta qual partido cada um faz parte Eu não sei que partido é o que esse presidente do Focotrano Que vai assumir o Frederico E nenhum deles Porque isso não nos interessa E o Brasil está vivendo um momento de fa-flu De que lado você está? Você está? Quando a gente tem uma posição contra determinada autoridade Determinada posição Já propõe um outro lá como oposição Uma posição contrária que deve ser negada Nós como cidadãos brasileiros Temos que aproveitar a oportunidade Que o Brasil nos coloca Diante das dificuldades que estamos enfrentando Ontem na reunião com o Dr. Marinho Da Previdência Dissemos isso A presença dos órgãos do sistema nacional de trânsito Mostra que não é uma luta corporativa De determinada categoria Como os médicos, psicólogos Não é uma reserva de mercado Não é isso Mas temos que zelar pela segurança no trânsito 140 brasileiros morrem todos os dias ainda E mais de 200 mil ficam com sequelas irreversíveis por ano Contem conosco Abramete Abram City Abram City Que a NBJ é nossa irmã Entidade irmã Todas as entidades elétricas aqui representadas Contem conforme os conselhos de trânsito Para que em cada estado A gente possa levar a voz da segurança no trânsito Temos relatos de tragédias De dramas Que não coadunam com a vontade das pessoas De ficarem livres de pequenas multas Mesmo porque multa Não é imposto Multas são resultados de atos infracionais Que geram atos mortes O Focotran nasceu para não ser omisso E não seremos omissos Não somos omissos Essa é a nossa responsabilidade Enquanto cidadão brasileiro E essa é a nossa responsabilidade Enquanto dirigente de órgãos do trânsito Muito obrigado pelo espaço Sucesso, pelo evento E vamos nessa luta Um grande abraço Agora ouviremos a presidente Da Associação Nacional dos Detrans ANT Felicíssima doutora Larissa Abidara Boa noite Boa noite, boa noite a todos Saúdo Esse painel maravilhoso Através da doutora Patrícia Da doutora Juliana Doutor Geraldo E o doutor Molinari Saúdo o Focotran Através do Horácio Peço a permissão Que ainda que esteja aqui Na qualidade De presidente da Associação Nacional dos Detrans Que eu possa saudar essa plateia Através da presidente Da Bracicite Maranhão Que eu vejo bem aqui A doutora Loseley E a Abramete Através da Abramete Maranhão Através do doutor Fio Camarão Saúdo os diretores de Detrans Meus confrades E parceiros de AND Através do doutor Luiz Fernando Diretor-geral do Doutor do Acre Que eu também vejo aqui nessa plateia Minha senhora Meus senhores Como é conhecido de todos As questões relacionadas ao trânsito Ocupam extraordinária importância Em nosso cotidiano Importância por incidir diretamente Sobre o bem mais precioso da atualidade Que é o tempo Importância decorrente do poder que o trânsito possui Em alterar o meio em que vivemos Incidindo diretamente no planejamento E desenvolvimento urbano Importância por representar o exercício Dos direitos fundamentais A liberdade, a mobilidade Concretizado no caso do Brasil Pela garantia constitucional Do direito de ir e vir Importância porque o trânsito é pressuposto De organização social E da qualidade de vida Que desfrutamos ou não Importância quando associamos o trânsito Com o fator de dignidade da pessoa humana Quando entendemos que a integridade física De todos nós também faz parte de sua composição E o mais importante nesse rol de tantas importâncias O trânsito é elemento essencial Primordial Indissociável Do mais basilar dos direitos fundamentais De primeira geração Que é o direito à vida Apesar dessa imensurável importância Ainda se apresentam no mundo inteiro Incluindo-se o Brasil Índices alarmantes com relação ao trânsito Cujos quantitativos de vítimas fatais E sequelados Tem desafiado todos os esforços Já empreendidos Em sede de infraestrutura viária Regulação Fiscalização E ações educativas E nesse sentido Enquanto perdurarem esses números absurdos Nunca se faz excessivo recordar Que os acidentes de trânsito São a principal causa de mortandade Na taxa etária de 15 a 29 anos E mais São a segunda Na faixa de 5 a 14 anos E a terceira Na faixa de 30 a 44 anos E mais Mesmo no bojo da década de ações Para a segurança do trânsito E todos sabemos Que se iniciou em 2011 E fim de agora Em 2020 Portanto ano que vem Ainda paira Uma nuvem sombria Na estimativa feita pela ONU Quando estabeleceu Essa prioridade para a década De que chegaríamos a um patamar De 1,9 milhões de mortos Em 2020 Bem como de exorbitantes 2,4 milhões De pessoas com lesões E traumatismos decorrentes do trânsito Nesse ponto Urge uma ressalva senhores Esses números São sempre citados por mim Não como forma De tornar meu discurso Mais interessante Ou impactante Mas como forma De colocar em pratos Muito limpos Uma realidade cristalina A de que estamos Diante de uma terceira guerra mundial A que mata A que lesiona A que macula a sociedade O trabalho A economia A previdência Muito mais Do que as duas Que a antecederam Diga-se de passagem Exatamente porque Se trata de uma guerra Silenciosa Com estratégias de combate Muitas vezes Equivocadas Visibilidade Turba e distorcida Com pouquíssimos soldados Alistados E o pior Com exércitos Que se dizem aliados Mas que por inúmeras vezes Não se entendem Nos frontes De campos de batalha Convém mencionar Que quando faço Essa analogia Não o faço No afã de fazer Qualquer alusão A beligerância Até porque eu me considero Uma pessoa extremamente pacífica Mas o faço Para reestabelecer Qual é o nosso Verdadeiro órgão Para deixar muito claro Contra quem Ou contra o que Devemos lutar E reiterar Que todos nós Denatran E Detran Abramete Abracite Polícias Rotoaviárias Federal e Estadual E demais órgãos Incidentes no sistema Nacional de trânsito Todos nós Somos aliados Nessa guerra E perdoem-me Se recair Uma obviedade Que me parece até Olumante Mas é importante Reiterar Aliados Não se golpeiam E não se aprontam Muito pelo contrário Se respeitam Se reconhecem Se incentivam E se unem Efetivamente Em todo Do objetivo Que lhes é comum E nessa oportunidade Única Nesse setembro de 2019 Tão especial Quando conseguimos Reunir atores Importantíssimos Do sistema Nacional de trânsito Como estamos Aqui agora AMT Detrans Reafirmamos Aos senhores O sentimento De mantermos Aliados Nessa guerra Com três observações Bem básicas Para finalizar Primeiro Que não devemos Nos perder Quixotescamente Em muitos Viventes Imaginados O mundo De quem trabalha Com trânsito Possui solidez E concretude Exige tratamento Jurídico De educação A imprudência A negligência A interesse A incoerência E a ineficiência Terceiro E último lugar É para que não Nos esquecemos De que o objetivo Comum Que nos move E une É e sempre Para todos Mais Bravo Ouviremos agora O representante Do presidente Do conselho Federal De psicologia Doutor Rogério Dianim Do conselho Federal Doutor Fabian Boeira Boa noite A todas E todos Em nome Da presidente Da associação Brasileira De psicologia De tráfego A psicóloga Patrícia Sambri Quero Saudar A todas E todos Os componentes Desta mesa E a todas As psicólogas Psicólogos Médicas E médicos Aqui presentes Este segundo Congresso Brasileiro De psicologia Do tráfego Acontece Em um momento De rica parceria Entre a Braf City E o Conselho Federal De psicologia Posso afirmar Porque tenho Acompanhado De perto Que nunca Essa parceria Foi tão forte E rendeu tantos Frutos Para a categoria Como tem acontecido Nos últimos dois anos Junto O CFP E a Braf City Realizaram capacitações E reuniões Em diversos estados brasileiros Espírito Santo Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Mato Grosso Para citar alguns Promovendo discussões E reflexões Relacionadas A nossa área De atuação Junto a mais de mil Psicólogas E psicólogos Do Brasil Juntos Fizemos inúmeras visitas E diálogos Com parlamentares Para defender As pautas Da psicologia Do trânsito Em especial Frente a recentes Propostas De modificação Na legislação De trânsito brasileiro Por meio Do projeto De lei 3267 Que altera O código De trânsito Brasileiro Modifica As regras Relativas A segurança No trânsito E muda As práticas De saúde Psicológicas E médicas No processo Da carteira Nacional De habilitação Fomos mostrar Os parlamentares Nossa preocupação Com essas mudanças E o impacto Delas Para a segurança No trânsito Ressaltando Um importante papel De nossa atuação Profissional Perante a sociedade Brasileira Juntos Defendemos A importância Da avaliação Psicológica Para a saúde No trânsito Defendendo A necessidade De comprovar Sistematicamente A aptidão Por meio De perícia Psicológica No contexto Do trânsito Que tem como função Primordial A proteção Da sociedade E do próprio Indivíduo Juntos Debatemos Essas temáticas Com psicólogas E psicólogos Em diversos Diálogos digitais Ao vivo Na internet Conversando E refletindo Nossa prática Profissional Diretamente Com a categoria Juntos Também CFP CFP Abraxity De trans E pesquisadores Da área Debatemos E construímos Uma nova Resolução Do CFP A resolução 1 de 2019 Sobre normas E procedimentos Para a perícia Psicológica No contexto Do trânsito Fruto de discussão Iniciada Em 2017 Na Câmara Temática De Saúde E Meio Ambiente Do Conselho Nacional de Trânsito Juntos Fizemos muito E vamos fazer Muito mais Posso afirmar Que Abraxity Foi uma das entidades Da psicologia Que mais cresceu No Brasil Nos últimos anos E isso se deve Sem dúvida Ao trabalho sério Ético E responsável Da entidade Não posso deixar De destacar aqui O papel fundamental Que alguns membros Abraxity Tiveram e têm Para todas Essas conquistas E as que ainda virão Patrícia Sandri Juliana Guimarães Nosso muito obrigado Em nome do Conselho Federal De Psicologia E em nome de Toda uma categoria Profissional Como psicólogo Como psicólogo Em trânsito E como conselheiro Do CFP Me orgulho De fazer parte Dessa construção Abraxity Bom congresso A todas e todos Tem a palavra A representante Do presidente Do Conselho Federal De Medicina Doutor Carlos Doutor Carlos Vital Tavares Corrêa e Lima A doutora Rosilane Nascimento Das License Rocha Boa noite Boa noite Eu gostaria de cumprimentar O doutor Geraldo Utenberg Presidente do 13º Congresso Brasileiro de Medicina De Tráfego A doutora Juliana Guimarães Presidente do 2º Congresso Brasileiro de Psicologia De Tráfego A doutora Joarese A doutora Joarese Monteiro Não Excelentíssimo senhor Doutor Fabián Coeda Que aqui representa O presidente do Conselho De Psicologia Excelentíssima senhora Doutora Larissa Vidala Presidente da Associação Nacional Dos Detrans E o excelentíssimo senhor Horácio Coimbo Presidente da Focotran Em nome dos doutores Ricardo Agéria Antônio Meira Eu cumprimento Todos os meus colegas médicos Aqui presentes E em nome do doutor Fabián Coeda Todos os discólogos Aqui presentes Boa noite Senhoras e senhores Aqui eu represento O presidente Do Conselho Federal De Medicina Capitital Tavares Corrêa Lima E aqui eu cumprimento A todos Parabenizo Pela excelência De organização De tão importante evento O Conselho Federal De Medicina Em suas atribuições Ele fiscaliza O exercício ético Profissional E ele também Normatiza E fiscaliza As normas Que são atinentes A saúde Em geral E a preocupação Nossa É o zelo E a atenção Pela saúde Da sociedade Todos os temas Voltados à saúde A proteção Integral à saúde Da sociedade Então é um tema De relevância Para o Conselho Federal De Medicina Se a minha memória Não me falha Já são quase 7 mil Especialistas Na medicina De tráfego Além de mais Outros Milhares Que trabalham Na área É importante É importante entender Que embora Os médicos Todos sejam Formados Legalmente Habilitados A tratar Da saúde Do ser humano É importante A gente entender A especificidade De cada especialidade E essa especialidade Ela vem crescendo Ela tem trazido Uma preocupação Grande Para o Conselho Federal De Medicina Que tem atuado Em conjunto Com a Associação Com a Abramed Para a defesa Da especialidade A defesa Dessa atuação Profissional Importante Específica Que não pode ser Delegada A outros Profissionais Médicos Que não tenham Essa expertise Não tenham Essa Perícia A Abramed Dentro da sua Atuação Ela realiza Uma perícia Médica Que então Vai avaliar Se aquele Condutor Por exemplo Tem condições De conduzir Um veículo Automotor Entre outras Várias Atividades Para a atuação Profissional Então Mais uma vez Eu quero Em nome do Conselho Federal De Medicina Colocar o Conselho Federal De Medicina A disposição Da Abramed Em tudo aquilo Que o Conselho Puder atuar E aqui já deixo Um pedido Para o nosso Recentíssimo Deputado Que tem feito Um excelente Trabalho Para nós Que possamos Também Reorganizar Essa atuação Importante Dos médicos De tráfego De uma forma Normatizada No Distrito Federal Dentro do Detran Obrigada 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 Para a uso da palavra O secretário De Estado De Saúde Aqui do Distrito Federal Representando O governador Ribanes Rocha Boa noite Trago aqui Um abraço Do governador Ribanes Rocha A todos Todos os congressistas Participantes Do conhecimento Tão importante De uma natureza Ímpara Para a saúde Aqui do Distrito Federal E do Brasil Primeiramente Eu gostaria De saudar Aqui o Doutor Geraldo Do Temer No qual Tive o prazer De conhecer Pessoalmente Agora Membro E Por muitos Anos Médico Anestesista Da Rede De Saúde Do Distrito Federal Em nome De qual Cumprimento Todos os Integrantes Relativos Ao tema De hoje Aqui do Congresso O nosso Presidente Da Câmara Legislativa Rafael Prudente O qual Tenho como Parceiro De trabalho Todos os dias O apoio Da Câmara Para que a gente Possa exercer Nossas atividades Dentro da Secretaria De Saúde Juntamente Com os demais Colegas Primeiramente É sempre importante A gente lembrar Eu estava descobrindo Esses dias O Presidente Que todo mundo No Brasil Conhece Futebol Todo mundo Sabe O que é Saúde Porque todo mundo Que me encontra Gosta de dar Um palpite Falar alguma coisa De saúde Mas também Já percebi Que todo mundo Entende um pouco De trânsito Todo mundo Tem um comentário Em relação ao trânsito Mas que Isso era uma coisa Muito comum Antigamente E só com o passar Dos anos É que a gente Começa a perceber A necessidade A necessidade Da pesquisa A necessidade De pesquisadores Cada vez mais Assim Dentro Da nossa sociedade Para que a gente Possa facilitar As nossas vidas Mas principalmente Que a gente Possa trazer Condições De que não tenhamos Grande quantidade De acidentes graves Onde a gente A gente Tinha mortes E pacientes Equalados Alguns dados Que eu trouxe Aqui para vocês É que entre 2009 E 2018 Foram mais de 1,6 milhões De feridos Ao custo De quase 3 bilhões De reais Para o sistema Único de saúde Para o SUS Então A cada hora Em média 20 pessoas Dão entrada Em um hospital Da rede pública De saúde Com ferimentos Graves Descorrentes De acidentes Nas portas terrestres Então É um número Muito elevado O qual Nos traz Uma preocupação Muito grande Dentro da saúde E os dados Que nós temos No Distrito Federal São dados Importantes Que foram levados Através Realmente Da pesquisa E que nos trouxe De 91 De 1995 De 2008 A 2018 A incidência De mortes Por 10 mil Veículos Ano Caiu De 11,94 Para 1,6 Que o limite Abaixo Do recomendado Da Organização Mundial da Saúde Que é de 3 Para cada 10 mil Veículos Por ano Então Nós temos Um índice Cada vez melhor No Distrito Federal E buscamos Cada vez mais Através De processos Inovadores Que a gente tem Falado na saúde Hoje Buscar Em cima Das inovações Soluções Muito efetivas Para que a gente Tenha segurança E efetividade Desta forma Peço A todos Os pesquisadores Aqui presentes A todas as pessoas Que participam Deste congresso Que tem Dentro da inovação A busca Da solução Que tanto Procuramos Para melhorar A vida Do nosso Brasil E realmente Que a gente Tenha tranquilidade Saúde Para todos Bom congresso A todos Obrigado 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 Secretário Cosmei Tocumoto Secretário de Saúde Aqui do Distrito Federal Uma palavra Para o presidente Da Câmara Legislativa Aqui do Distrito Federal O deputado Distrital Rafael Prudente Bom, primeiro Boa noite a todos Quero aqui Em primeiro lugar Agradecer O convite Feito Pelo Dr. Geraldo do Temer Na verdade Ele me convocou Para estar aqui Grande amigo Quero cumprimentar Sua família Que está aqui Enfim Cumprimentar No nome dele Cumprimentar Todo Esse nosso Expositivo E não poderia Deixar de estar aqui Dr. Geraldo Por alguns motivos Primeiro Pela felicidade De recebê-los Aqui na nossa cidade Essa cidade Que foi concebida Para receber As pessoas Essa cidade Foi concebida E construída Por gente De todo o Brasil E aqui Nós estamos Acostumados A receber E a receber Bem as pessoas Então dizer Que os senhores São muito Bem-vindos Na nossa cidade Eu sei que A grande maioria Das pessoas Que está aqui Vem de fora E essa É a nossa Vocação De receber As pessoas E pedir aos senhores Também que conheçam Um pouquinho mais A nossa cidade Que não é só Esse centrinho Ali onde tem O congresso Aqui nós já somos A terceira cidade Do país Nós temos Mais de 3 milhões De habitantes É uma população Que cresce Mais de 100 mil Habitantes Todos os anos Em segundo lugar Não poderia deixar De vir aqui Antes de dar As boas-vindas Mas para Também agradecer Aos senhores Por vir Discutir um assunto Que é o mais Importante E o mais novo De todos eles Que é a vida Das pessoas Que é Preservar vidas E que é De cuidar Das pessoas E eu quero aqui Doutor Gerardo A todos Aqui presentes Colocar Toda a Câmara Legislativa Não só eu Mas todos nós 24 deputados Nos colocarmos À disposição Para entender Junto com os senhores Receber sugestões Ideias Para que a gente Nos limites Aqui do nosso Distrito Federal Podemos ser Pioneiros Em legislações locais Que podem ser Replicadas Em todo O território Nacional Então contem Conosso Contem com a Câmara Legislativa Do Distrito Federal E faço aqui Um convite Para que o próximo Congresso Seja novamente Aqui na nossa Capital E seja Lá na nossa Sede da Câmara Legislativa Aqui do Distrito Federal Muito obrigado Com a palavra A presidente Da Abra Piscite Doutora Patrícia Sandri Boa noite a todos Primeiramente Eu gostaria De dizer que estou Muito honrada De estar Calvamente Presente No nosso Segundo Congresso Brasileiro De Psicologia De Tráfego E 13º Congresso Brasileiro De Psicologia De Tráfego Gostaria de cumprimentar A todos Da mesa Em especial O presidente Da Pramete Doutora Maenari Nosso grande Parceiro O Fabián Rueda Do Conselho Federal De Psicologia A palavra Que eu tenho a dizer Ao Conselho Federal É de gratidão Eu como representante Da Abra Piscite Me sinto muito honrada Também Pela parceria Estamos no início De uma grande mudança E essa parceria É fundamental Gostaria De cumprimentar A todos os psicólogos Médicos Que estão aqui Em especial A todos os presidentes De federadas Da Abra Piscite Que hoje Nós estamos Com 15 federadas Em todo o Brasil Então de coração Eu sei que cada sócio Que está aqui Cada presidente Foi De extrema importância A sua vida Então gostaria De agradecer também E dar as boas-vindas A todos vocês Que nós possamos fazer Nesse momento De reflexão Aqui De debate Sobre questões Ligadas à saúde No trânsito E que todos nós Juntos A saúde De todos esses órgãos A MD Fomotran Enfim Todos os órgãos Unidos Vão nos dar Possibilidade Com certeza De chegarmos A um resultado Final Positivo E com certeza A mudança De todo esse cenário Que nós estamos vivendo De uma forma Que seja Positiva Para todos Então que nós Possamos colher Bons frutos Deste momento De reflexão Aqui Boas-vindas a todos Muito obrigada Agora ouviremos O presidente Da Abramete Doutor Osvares Monteiro Molinari Sentindo o senhor Doutor Geraldo No temer Presidente Do 10º Congresso Presidência Do Tráfico Doutora Juliana Guimarães Presidente Do 2º Congresso Presidência Do psicologia Do tráfico Senhor deputado Rafael Pudente Presidente Da Câmara Legislativa Do Distrito Federal Doutora Patrícia Sander Presidente Da BACCIT Senhor Secretário De Saúde Do Distrito Federal A saudação Especial A doutora Larissa Brana Brito Presidente Da AMD A doutora Horácio Melo Presidente Do Fomotran Uma saudação Especial A doutora Conselhante Que representa Conselho Federal De Medicina E ao presidente E ao representante Do Conselho Federal De Psicologia Meus senhores Minhas senhoras Queridos Colegas E amigos Estamos aqui Nesta noite Cheios de expectativa E de esperança Dando início A mais um congresso Da Abramete Que nos seus 39 anos De existência Realiza o 13º Sendo o primeiro Aqui no Distrito Federal Aqui em Brasília A capital Da nossa pátria Centro de discussões E definições Sobre o trânsito brasileiro Nesse congresso Abramete procurou ampliar Os debates E discussões Sobre o trânsito Estimulando soluções Possíveis e reais Destacando a importância Do trabalho E a responsabilidade Do médico E do psicólogo Nesse triste cenário Que lamentavelmente Ainda assistimos A evolução De uma epidemia Quase que incontrolável O acidente E morte No trânsito Dando enorme prejuízo Do econômico E social Para nossa pátria Para enriquecimento Dos debates E dos resultados Desses eventos Estamos recebendo Grandes e importantes Parceiros Que além da BAPCIT Presidida Doutora Patrícia Santa Associação Nacional Dos DETRANS Sobre a liderança Da doutora Larissa Galabrito E o Focotran Entidade que congrega Todos os DETRANS Do Brasil Sobre a presidência Do doutor Horácio Melo E conhecemos É Trata-se de um evento Que eu dei No trânsito brasileiro Pela primeira vez Conseguimos unir Todas as entidades O único objetivo O trânsito Como gostaria Minhas senhoras Minhas senhoras De nesse momento Lhes afirmar De que o SUS Já não gasta mais Hospitalizações E o uso de UTIs Por acidente de trânsito Como gostaria De lhes dizer Que o Brasil Está adequado A nova política De previdência social Visando a diminuição De custos A redução De sequelados E aposentados Por invalidez Devido a acidentes De trânsito Mais especialmente Em jovens De 18 a 30 anos Como gostaria De lhes dizer Que os governantes Os políticos E a mídia Entendem que a melhor Saída para redução De acidentes E mortes No trânsito Está na educação E no cumprimento Das leis Como gostaria De lhes dizer Que o Sistema Nacional De trânsito Está servindo De exemplo No mundo E citado Pela própria ONU E a Organização Mundial de Saúde E que foi O principal país Brasil A atender O chamamento E cumprir Os resultados Da meta Proposta Para a década De 2011 A 2020 Como gostaria De nesse instante Poder lhes dizer Que o Brasil Não está mais Na lista Dos países Que se destacam Entre os Maiores Índices De mortes Por acidentes De trânsito No mundo Como gostaria De lhes dizer Notícias Verdadeiras E reais Para o trânsito Brasileiro Que ajudaria Muito A erradicar Essa grave Epidemia No Brasil Mas Não podemos E não nos estão Dando nem o direito De sonhar Eis que surge Ainda no final De dezembro De 2018 A ideia De reduzir A fiscalização Das vias E mudança Das medidas De redução Da velocidade Facilitação Para a aquisição Da CNH Perdão De montas E até Da possibilidade De uma imediata Medida provisória Visando atender A compromissos De leitoreiros Tudo fruto Da falta De informação Sobre o Código De Trânsito Brasileiro E os compromissos Do Brasil Com a redução Do número Epidêmico De acidentes Mas a Abramete Sempre atenta Alertando Para o risco De retrocesso Da segurança Do trânsito Procurou De imediato No mesmo dia 28 de dezembro Buscar O que construiu Cientificamente Desses 39 anos Visando o trânsito Brasileiro Mediante várias Diretrizes Que hoje Ainda servem De base Para a legislação Como a lei seca O uso De cadeirinhas O exame De atidão física E mental Participação Da inauguração Do Código De Trânsito Brasileiro E tantos Outros trabalhos Que até Têm servido E copiados Para países Cujos governantes Efetivamente Se preocupam Contra isto Nesses últimos nove meses E muitos dos senhores E das senhoras São testemunhas A Abramete Juntamente com a Abrabe Cid Com a Ede E o Focotran Não tem vacilado Apresentamos As argumentações Científicas Através do diálogo Em muitas audiências Por repetidas vezes Com diversos ministérios Como da infraestrutura Da saúde Da economia Secretaria Da previdência social Secretaria De governo Presidência Em membros Do senado federal Presidência Em membros Da Câmara De Deputados Comissão De Viação E Transporte Da Câmara De Deputados Membros Da Comissão Especial Hora e Informação Da Câmara De Deputados E a própria imprensa Procurando conseguir O eco Do posicionamento Contrário A parte Do projeto De lei O único Do Executivo Federal Que visa Em um dos propósitos Extinguir A medicina Detráfica Destacamos O apoio Permanente Tanto da MB Como do CFM E do Instituto Brasileiro de Medicina Não será Com a mudança Na validade Do prazo Do exame De aptidão Física e mental E muito menos Com a generalização Do referido Exame Deixando A carne De susto Quem irá Diminuir O índice De acidentes Muito pelo contrário A epidemia Do acidente De trânsito Será cada vez Maior Basta Apenas Querer entender Que vida E saúde Não se brinca Com compromissos Leitoreiros Cada um De nós Não se tornou Especialista Em medicina De tráfico E nem Em psicologia De tráfico De um momento Para outro E não basta Somente Ter o título De especialista Estamos sempre Nos aprimorando Esse congresso É um exemplo Esperamos Meus senhores E minhas senhoras Que haja sensibilidade E bom senso Dos proponentes Do infeliz Projeto de lei Como dos senhores Comerciistas Que irão analisar Em votar E a Bramete Está sempre Aberta ao diálogo Sempre disposta A apresentar A sua experiência Científica De quase 40 anos Lamentavelmente Nos deteremos Desse congresso Analisar a proposta De um grande retrocesso O famoso BR 32 67 De 2019 Entrando Que poderíamos Estar discutindo Assuntos De importância Que viessem A auxiliar Na redução Do alto índice De acidentes De trânsito Do Brasil Tentando oferecer Subsídios Para o planejamento De ações Tendentes A reversão Desta grave Epidemia Avaliando Possíveis Progressos De novos Desafios No que Tange O cumprimento Da meta Assumida Para com a ONU Nesse congresso Tal tema Será Altamente Discutido O tempo Lamentavelmente Não me permite Nos alugarmos Desse assunto Necessitamos De uma imunização De curto prazo Em que a fiscalização Deve ser forte E a posição Para infratores Seja severa Em longo prazo Atuando na mudança Da cultura Com a educação Sobre trânsito Meus colegas Médicos E psicólogos Cada setor E cada indivíduo Tem a sua responsabilidade Para com o trânsito Mas a nós Cabe uma responsabilidade Muito maior A liberação Do condutor Em condições Plenas Para dirigir Daí a importância Da realização De um adequado Exame médico E psicológico Eis Um dos principais Motivos Dos cursos Pré-congresso Hora em pauta E deste congresso Queremos que cada um De nós Atue nessa especialidade Que muito nos orgulha Com a certeza De que estamos cumprindo Nosso papel Como perito exagerador Torna-se necessário Que estejamos Permanentemente atualizados Toda a população Condutora de veículos Deve passar E passa Pelo médico E psicólogo Do trânsito E nessa Averiguação Poderemos auxiliar E muito Na redução De acidentes Cabe Somente a nós A responsabilidade Nesses dias Estaremos aqui reunidos Assistindo palestras Em mesas redondas Verificando trabalhos Contando com membros Do governo federal Aqui está o Tenatran Governos de estados Municípios Representantes Do congresso nacional E a senhora legislativa Diversos órgãos E entidades Que atuam E legislação No trânsito Além de colegas Oriundos do Canadá E de outros países Que atenderam O chamamento Da Abramete Da BAPS Aqui estaremos Todos juntos Com o mesmo objetivo Mudar a realidade Do trânsito brasileiro Permitam-me fazer Um agradecimento especial As empresas Que nos ajudaram Na organização Deste congresso Especial Estratégia e Comunicação Da cidade de Canela A Zorzanelo Na cidade de Gramado A imprensa A Secretaria De Turismo Aqui de Brasília A toda a equipe Que trabalhou Em especial Do nosso colega Esforçado Diretor Científico E coordenador Desse evento Doutor Ricardo Eger Sei que não foi fácil Mas chegamos Ao dia certo Ao finalizar Quero agradecer A honrosa presença As autoridades Dos senhores E das senhoras Que oriundos De todos os estados Do Brasil E de outros países Aqui estamos Trazendo alegria E satisfação Com a certeza De que sairemos Mais engrandecidos Visando a nossa Meta maior Preservação Da vida No trânsito Como presidente Da Abramete Declaro aberto O 13º Congresso Brasileiro de Medicina De Tráfico E o 2º Congresso Brasileiro de Psicologia De Tráfico Muito obrigado E grande Congresso Senhoras e senhores Uma palavra A presidente Do 2º Congresso Brasileiro de Psicologia De Tráfico Doutora Juliana Guimarães Boa noite a todos Gostaria primeiramente De cumprimentar Toda a mesa Agradecendo aqui A presença de todos Na pessoa Do Dr. Geraldo Nosso presidente Do Congresso De Medicina Gostaria de fazer Alguns agradecimentos Especiais A minha amiga Guerreira Livão Presidente da Abramete Patrícia Sandro Que está nessa Incansável luta Aqui conosco Em defesa Da Psicologia Do Trânsito Não teríamos conseguido Chegar tão longe Sem esse seu esforço Gostaria de agradecer Também o empenho E todo o apoio Que a gente tem recebido Do Conselho Federal De Psicologia A gratidão É mútua E o esforço Que a gente tem conseguido Não seriam mesmo Sem a presença Sempre parceira Do Conselho Federal De Psicologia E especialmente Do Fabián Ruino Gostaria de cumprimentar O momento histórico Que estamos vivendo aqui Nós temos aqui E todos os representantes Envolvidos no trânsito A nossa querida Larissa Presidente da MD Que aqui representa Todos os detrans Que estão lá na ponta Com todos nós Médicos e psicólogos Que atuam nessa área O nosso amigo Horácio Que está lá Com todos os detrans Com o Focotran E todos os representantes De trânsito Também nos municípios Também nos nossos estados Agradecer A acolhida Da Câmara Dos deputados Aqui de Brasília E do governo De Brasília Por nos acolher Também Aqui nessa cidade E agradecer Especial O Conselho Federal de Medicina Que está junto conosco E doutor Molinari Para quem não sabe O nosso padrinho Da Brab City Que nos apresentou Que construiu esse espaço Para que a gente pudesse Hoje estar representado Com 15 federais E queria deixar aqui Um agradecimento Muito especial A doutor Ricardo Heg Que por trás Dos bastidores Realizou todo esse empenho E conseguiu Que a gente estivesse Todos juntos aqui Gostaria de cumprimentar Todos os presentes Pelo esforço De estarem aqui conosco Pela disponibilidade De vocês Que estarem aqui Para que a gente possa dialogar Para que a gente possa debater E para que a gente possa construir E pensar esse espaço Que está sendo colocado Na prova hoje Com SPL Com as noções que o governo tem E pensam Sobre a nossa prática profissional Comberto a cada um de nós E esse evento Poderá nos ajudar A construir esses caminhos A elaborá-los melhor Para que a gente faça Com que a sociedade Com que o nosso governo Possa entender O quão importante É o papel do médico Psicólogo de trânsito Porque nós não estamos falando Só de mobilidade urbana Mobilidade urbana O controle dos gastos E da condição do Estado Nós já estamos falando De saúde Da vida E da segurança E da segurança das pessoas E isso não tem preço Não é o Mastercam Não tem preço A gente está lá na ponta Atuando Primeiramente e sobretudo Para que a gente não tenha Despertício de vida Para que a gente possa ter Uma sociedade saudável Uma sociedade feliz Uma sociedade que pode Utilizar o seu trânsito Seus deslocamentos Com segurança E com mobilidade Então espero que a gente Possa aproveitar muito Esses dias aqui Construir grandes diálogos E grandes parcerias Não só entre nós Médicos e psicólogos Mas com diversos colegas Que estão aqui Da educação Da legislação Da engenharia Todo o campo de trânsito Pensando junto Como a gente melhora A situação de cada um E gostaria de agradecer Em especial Todas as federadas Da Abrapo City Que estão aqui Representadas Os nossos presidentes De federadas Pelos nossos membros Pela diretoria De várias federadas Pelas minhas contas A gente já está aqui Com 12 federadas Representadas Essa noite E isso é uma conquista Enorme da Abrapo City Para a gente pensar Que temos 3 anos e meio De vida Estamos construindo Uma história aqui Eu espero que essa história Se ressignifique De uma forma Muito proveitosa Para o trânsito Obrigada a todos E um bom congresso Senhoras e senhores Com a palavra O presidente do 13º Congresso Brasileiro De Medicina do Tráfico Doutor Geraldo Gutenberg Soares Júnior Boa noite a todos Em especial Ao excelentíssimo Presidente da Câmara Legislativa Senhor Rafael Prudente Em nome de quem Cumprimento Os demais Concentes da mesa Senhoras e senhores Senhoras e senhores É com orgulho Que recebo Todos os participantes No 13º Congresso Brasileiro De Medicina De Tráfico E 2º Congresso Brasileiro De Psicologia De Tráfico Maior evento De nossas Especialidades Em minha cidade Capital do Brasil Abramete Sempre planejou Trazer uma edição Do seu Congresso Para Brasileiro Pois é aqui Onde tudo se decide E a Medicina de Tráfico É basicamente Regida Por normas E regulamentos Feitos Ou aprovados Pelo Executivo E Legislativo Federal E não poderíamos estar Num momento mais oportuno Gostaríamos de estar Fazendo um outro Pronunciamento Para as senhoras e senhores Cheio de júmulos E exprimerações Porém Falaremos De um momento Extremamente Desgastante Para a nossa especialidade Que hoje Encontra-se Aguada Depois de 39 anos De lutas E vitórias A edição Da MP 3267 Pelo Poder Executivo É um retrocesso E mexe Profundamente Em vários artigos Da lei Que instituiu O Código de Trânsito Brasileiro Um exemplo Desse retrocesso É dobrar O prazo De renovação Da Carteira Nacional De Habilitação Para pessoas Com menos De 65 anos Deixando o atual Prazo De 5 anos Apenas Somente Para os idosos Na contramão De qualquer Consenso Em essa medida Coloca a medicina De tráfico Na direção Oposta Das nossas lutas Em prol De um trânsito Com Menos Acidentes E mortes Sem intenção Foi nos colocar De joelho Fato Nunca imaginado Nem Dos nossos Piores Pesadelo Digo a vocês Nossa especialidade É grande Jamais Se curvará Os desígnios Daqueles Que não sabem O que fazem Ou o que dizem Vamos mostrar Para eles A importância Da medicina De tráfico Na busca De um trânsito Que cause O menor número O menor número De acidentes E mortes Possíveis Esqueceram Esses Mandatários Que em 180 Países O número De morte Por acidente De trânsito Chega a 1 milhão 350 mil E 50 milhões De pessoas Feridas No Brasil Dados do Ministério da Saúde Mostram que no ano De 2017 Morreram 32 mil 165 pessoas 90 pessoas Ao dia A cada hora Em média 5 pessoas Morreram E 20 devem Entrar no hospitais Públicos Nosso trânsito Mata mais Do que as guerras Além das inúmeras Vidas perdidas A maioria De jovens Os desastres Das vias E rodovias Do Brasil Já deixaram Mais de 1 milhão E 600 mil Feridos Com custo De 3 bilhões De dólares Ao SUS Nos últimos anos Nessa conta Não está O que esses jovens Poderiam Produzir Para a nossa Economia Se tivessem Aptos A trabalhar E empreender Os dados São alarmantes Mesmo Com toda A rigidez Necessária Do código De trânsito Imagine Se deixamos Que o Congresso Nacional Aprove Essa medida Que o texto Original Do poder Executivo Tente imaginar A aprovação De uma medida Que diz Que o nosso Exame Pode ser realizado Em qualquer lugar Por um médico Sem o menor Preparo Para realizá-lo Afinal Somos especialistas Em medicina de tráfico Porque nos preparamos E sabemos Protocolos Normas Regras Anexos Regulamentos Condizentes A nossa especialidade Será que um colega Não médico De tráfico Saberia o que fazer Com um candidato A motorista Com epilepsia Ou um paciente Diabético Qual a conduta Paciente Com déficit Cognitivo Com amputação De uma perna Paciente Com visão Monocular Ou adaptação Somente Nós Que nos preparamos Sabemos Dar Essa resposta Ao indicar Uma CNH Essas pessoas Deficientes Quanto a mudança No prazo De renovação Da CNH De 5 para 10 anos Poderíamos pensar Ou querem Poupar O bolso Do motorista Que hoje Paga Pelo exame 320 reais Aqui Em nossa cidade Se dividirmos Não dá Um real Por dia Para cada renovação A cada 5 anos E destes 320 reais Nós Médicos De tráfico Tanto Somos malditos Ganhamos 100 Míseros reais Para 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 Basear O nosso Procurador Lá de Minas Gerais E dizem Que queremos Ganhar dinheiro Para um serviço Que julga Não ter a mínima Necessidade De especialização E a periodicidade Minima E quanto vale Não colocarmos A sociedade em risco Quanto vale As vidas Dos trânsitos Isso não tem preço Mas na hora De fazer as leis Eles esquecem disso Só pensam No imediatismo De agradar Eleitores Com promessas Populistas De campanha Poderíamos ficar Aqui durante horas Fazendo estas E outras Indagações Aos não médicos De tráfico E as autoridades Constituídas Mas a BAMES Tem lutada Dioturnamente Para mostrar Os parlamentares Deste país Que com aprovação Desta medida provisória Será decretado O fim das leis De trânsito No Brasil Levando a uma desordem Ao nosso trânsito Levando ao caos Senhoras e senhores Como disse No começo A BAMES Tem muito prazer Em sediar Este congresso Na nossa capital Local muito Muito bonito E pronto Para recebê-los Como diz O nosso presidente Agradeço A todos Envolvidos Na realização Do nosso congresso A comissão Executiva Aos doutores Joalês Molinari Doutor Flávio Adura Doutor Ricardo Ege Doutor Antônio Meira E a tantos outros Que contribuíram Para a realização Do 13º Congresso Brasileiro De Medicina de Tráfico E 2º Congresso Brasileiro De Psicologia do Tráfico Agradeço A comissão Executiva Da Abrapsip Que tanto Nos ajudou Para a realização Desse evento Agradeço A minha mulher Sônia A Ternes A ativadora Do meu trabalho Agradeço também Ao pessoal Administrativo Da Abramete Ao Alex A Giovana A todos A Dona Ida E a todos Que nos ajudaram Ao Arnaldo Todos O pessoal Que nos ajudaram Muito na construção Desse congresso Não nos empenhamos O melhor Nós nos empenhamos Para fazer o melhor Nosso grande Na nossa grade científica Nunca foi tão pensada Como agora Uma grade que foi pensada Para todos os especialistas Em medicina de tráfico Aqueles que vieram De todos os cincões do Brasil Nós vamos fazer A atualização Científica De toda a nossa especialidade Nesses dois dias Esperamos ter atendido A expectativa de vocês Que aproveitem de melhor Bem-vindos ao nosso congresso E muito obrigado a todos Obrigado presidente E com a fala do presidente Queremos agradecer As manifestações Das autoridades Que comporam Esse primeiro momento Faremos nesse momento A entrega dos prêmios Hilário Veiga de Carvalho E Renier Rosenstraten Iniciamos com o prêmio Renier Rosenstraten 2019 A maior honraria Concedida pela Abrap City A Associação Brasileira De Psicologia De Tráfico Instituiu o prêmio Com forma de reconhecimento As pessoas E instituições Que se destacaram Na área De psicologia De tráfico Prevenção de acidentes E preservação Da vida Nosso primeiro homenageado É o presidente Do Senado Federal Senador Davi Alcolumbre Em virtude De compromissos Já assumidos O mesmo não pôde comparecer Deixamos aqui Registrado A entrega Do troféu E será enviado Posteriormente Nossa próxima homenagem Eu quero convidar A doutora Patrícia Sando Presidente Da Abrap City Que fará a entrega Do troféu Renier Rosenstraten 2019 Para o psicólogo Doutor Fabián Xavier Marim Rueda Obrigado Obrigado Doutora Patrícia Agora convido A doutora Natália Jacques Gomes Vice-presidente Da Abrap City Ela procederá Com a entrega Do troféu Renier Rosenstraten 2019 Para a psicóloga Doutora Juliana De Barros Guimarães Aplausos 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 Convido agora A doutora Patrícia Doutor Fabián Para uma foto oficial Vamos aplaudir os vencedores Do prêmio Renier Rosenstraten 2019 Agora passaremos A entrega do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 Maior honraria Concedida pela Abramete A Associação Brasileira A Associação Brasileira de Medicina De Tráfico Instituiu O prêmio Como forma de reconhecimento Aos profissionais Que se destacaram A área de segurança E prevenção De acidentes No trânsito E que por intermédio Do saber científico Não medem esforços E dedicação Em prol do desenvolvimento E da melhoria Da qualidade de vida Do cidadão No sistema de trânsito O nosso primeiro homenageado É Doutor Lincoln Lopes Ferreira Aqui representando O presidente da Abramete Doutor Joalês Molinari Que receberá os troféus Das mãos do doutor José Everardo Da Costa Montal Vice-presidente da Abramete Parabéns ao doutor Lincoln Lopes Ferreira Aqui representado Pelo doutor Joalês Molinari E recebe profissional Obrigado Convido agora o doutor Antônio Edson de Souza Míria Júnior Diretor da Federadas Da Abramete Que procederá com a entrega Do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 E o nosso homenageado é Doutor Herman Alexandre Vivaqua Primeiro secretário do Conselho Federal de Medicina Representado neste ato Pelo doutor João Pimentel Vice-presidente da Ametra Aplausos Aplausos Parabéns ao nosso segundo homenageado Convido agora o palco para proceder com a entrega do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 O doutor Flávio Adurra Vice-presidente da Abramete Ele procederá com a entrega do prêmio ao nosso terceiro homenageado O presidente do Focotran Doutor Horácio Melo de Cunha Santos Parabéns doutor Horácio Melo de Cunha Santos Nosso terceiro homenageado da noite Neste momento convido o doutor Ricardo Egele Diretor Científico da Abramete Para proceder com a entrega do troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 Ele procederá com a entrega do troféu O homenageado doutor Arilson de Souza Carvalho Júnior Presidente da Abramete Uma palavrinha, uma palavrinha Parabéns a todos por ser homenageados pelo troféu Hilário Veiga de Carvalho 2019 Bom, nós queremos aqui de forma muito especial Muito agradecida Fazer o registro do nosso agradecimento especial A nossos patrocinadores desse congresso Aos nossos patrocinadores A VAT, certificadora digital A Confederação Nacional dos Transportes A Confederação Nacional dos Transportes A CNT A um dos nossos apoiadores A Conselho Federal de Medicina Ao Conselho Federal de Psicologia e a Associação Médica Brasileira E a Slippol O congresso é uma realização da Abramete, Associação Brasileira de Medicina do Tráfico E da AbramCIT, Associação Brasileira de Psicologia de Trânsito Queremos agradecer aos nossos organizadores Rossi e Zoza Nelo, Firas e Entreendimentos A nossa agência oficial, Travel Corp E a comunicação estratégica, Estratégia, Comunicação e Marketing Senhoras e senhores, lembramos que amanhã, pela manhã Às 8 horas e 30 minutos, teremos a palestra A Ética das Relações Humanas com o Trânsito Com o palestrante Leandro Karnal Queremos agradecer a presença de todas e de todos Dando agora, por encerrada, esta cerimônia de abertura Convidamos a todos e a todas que desfrutem do coquetel de boas-vindas Servido ali junto à nossa área de exposição A todas e a todos Um excelente congresso, um excelente evento E muito obrigado a vocês que nos assistiram aqui Na página do Conselho Federal de Psicologia Compartilhem esse vídeo E acessem o site do CFP site.cfp.org.br Até a próxima E aí